Nesse vídeo vou ajudar vocês a resolver esse problema aqui. Aí você vem aproxando. Pronto, não tem perigo de sair. Eu vou esticar ela o máximo que eu puder. Acabou esse problema de enganchar o mato. Ela é antiga e ela... Automaticamente ela... Amortece a pancada. E aí galera, beleza? Sou indiciente na pesca sobre, galera. Tô com muita dificuldade, né? Porque não é fácil quem tá aprendendo agora. Acho que 95% das pessoas desistem, né? E tá indiciando pesca sobre porque... Muita dificuldade. Uma da dificuldade que eu tinha... Era... Que essa carretilha enganchava muito. Enganchava muito no mato. E acaba espantando o peixe. Aí esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como vocês vão resolver esse problema. Tirar a carretilha... E colocar um... Um pedaço de suro. Pra amortecer aquela pancada. Quando você dá um tiro. Aí você amortece aquela pancada. Como eu falei pra vocês. Eu sou indiciente na pesca sobre, né? Tô tendo muita dificuldade. Aí inclusive até eu comprei um arpão. Ele era muito grande, né? Era um 80. Aí... Eu pensei que o arpão era muito grande. Aí eu acabei cortando ele. Que cortei até botar ele no mato. Cortando, cortando, cortando. Achando que o problema era isso. Aí como eu cortei o cano. A lança também não deu mais certo. Ficou pequena. Acabei cortei o suro. Só o dinheiro no mato. Sem conhecimento, né? Aí eu peguei. Comprei um cano 70. 70. Que é da PK Samurai, né? O que eu usava aqui, ó. O final que veio é... Naja G2. Dual Naja G2. 80. Aí agora, como eu sei rei pra perder. Comprei um cano 70. Gastei dinheiro novamente com a lança 70. E um dos sogros não serviu mais. Eu acredito que deu na arma 50. Mas eu tô usando agora esse daqui, ó. Maiorzinho. Deu pra aproveitar, né? Aí a arma aqui. A dificuldade que eu tenho é porque ela engancha no mato. Aí espanta o peixe. Toda vida. Mas nesse vídeo vou ajudar vocês a resolver esse problema aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem um parafuso. Aí você vai tirar esse parafuso. E remover esse parafuso aqui, ó. Vocês removem o parafuso da carretilha. Aí eu tirei. Tirei a carretilha porque... Esse aqui só é bom quando você vai para o mar. Quando você vai com aço de peixe grande. Aqui na minha região aqui, os peixes não são grandes, são pequenos. Então essa carretilha eu vou tirar. Agora se eu for para um canto que tem peixe grande, né? Um açuzão. Que tem muitos cantos por aí. Aí eu vou levar essa carretilha. Mas por enquanto eu vou ficar sem ela. Aí tá aí. A removi já a carretilha, né? Aí eu fui aqui numa bodegazinha perto aqui, né? Comprei um pedaço de soro. O ideal é um soro mais grosso. Mas como eu não... Não tinha um soro grosso. Eu tava precisando para logo. Aí eu fui ver o soro fino mesmo. Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu cortei mais ou menos uma chave, né? Medi o tamanho de uma chavezinha. Aí eu peguei, cortei. Tem até um pedaço aqui já cortado. Esse aqui eu vou guardar esse outro pedaço. Aí eu cortei o pedaço de soro, né? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse... Tem uma cordinha, né? É a mesma cordinha da carretilha. Quando você compra a arma aí vem... Essa corda, né? Aí você vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa corda dentro do soro, ó. Tá meio franzido, mas eu vou cortar aqui pra ficar melhor. Então vocês metem essa cordinha dentro do soro. Entendeu? Aí você deixa aproximadamente aqui uma chavinha mesmo. Pra ficar melhor de manusear, né? Aí você dá um nó. Eu acho melhor dar um nó assim, ó. Eu faço desse jeito, ó. Eu dou um nó por dentro. Por dentro. Aí dá outro nó. Que é pra ficar aquele... Aquele mole, assim. O... O nó, né? Ele bem grosso, né? Pra não ficar fácil de sair direito nenhum. Aí você vem aqui, ó. Aí vocês tem que fazer um nó de porco. Eu não tenho um... Não sei fazer muito bem não, mas... Eu vou... Ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Mais perto. Mais um pouco você passa por cima. Aí vem por baixo. Aí passa de novo por cima. E sai por... Por baixo aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. E daí? Aqui é um nó de porco, ó. Aí... Lembrando, né? Tá aqui. Eu dei um nó, né? Dentro do... Da corda. Um nozinho na corda. Dei dois nó, né? Pra ficar o... O nó assim mais grosso. Aí... Eu fiz um nó de porco. Pra justamente não correr esse nó. Tá vendo? Aí eu vou por cima aqui mais ou menos um... Meio centímetro, né? O nó assim pra dentro do soro. Aí... Eu vou apertar agora o nó de porco. Pra não correr esse nó. Eu vou acochar bem agora. Pronto. Aí eu vou... Com a ajuda aqui do... Dessa porta aqui, né? Vou dar um ajuste melhor. Vou usar também uma chave, né? Pra poder acorchar melhor. Colocar o nó de porco. Com o soro. Com o soro. Com o soro. Com o soro. Ó. Vai ficar bem apertado, né? Vou mostrar pra vocês aí. Ó. Deu um nó de porco. Agora vou dar outro nó. Por cima desse nó de porco. No mesmo esquema. Vou fazer assim. Passar dois nós assim. Por dentro do outro, né? Agora vou apertar. Vou usar também o dente aqui pra poder cuidar, né? Puxar... Com o alicate. Apertar bem, né? Pronto. Apertei bem. Aí agora vou cortar as pontas. Que sobrou, ó. Vou cortar essa ponta. Não tá muito amolada, não. Dizendo. Tá muito amolada, né? Cortar outra ponta. Pronto. Aí agora eu vou... Em seguida eu vou queimar essas... Essas beiradinhas que sobrou aqui. Meu isqueirozinho que eu levo pra pesca. Muito cuidado pra não pegar no suro, né? E no dedo também. Agora o outro lado. Pronto. Esse vale já tá feito. Tem um nozinho aqui por dentro. Aí eu dei um nó de pouco, amarrei. Entendeu? Faz agora o seguinte, né? É... Pronto. Eu vou... Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Eu vou... Vocês vão fazer agora do outro lado também. Mesma coisa. Eu vou amarrar aqui. Pra ficar mais perto aqui da câmera. Pra vocês verem, né? Pronto. Aí eu sumo, galera. Olha. Eu sumo, galera. Tá vendo? Aqui eu amarrei, ó. Nó de pouco. Olha. Eu amarrei aqui, né? Nessa porta pra ficar... Pra facilitar, né? É... Puxar, né? Pra esticar bem. Aí... Tá aqui. Daquele mesmo esquema. Tem... Tem uma corda. Por dentro do suro, né? Aí bem aqui assim. Onde eu tô botando aqui a minha mão. Meu dedo tem... Tem um nó, né? Só que eu dei um nó dentro do outro. Pra ficar assim mais ilhoso. Aquele calumbozinho mais ilhoso. Aí aqui é um nó de porco. Aí agora eu vou esticar, né? Até o máximo que eu puder. Aí quando eu esticar o máximo que eu puder. Aí eu seguro. Bem aqui assim. Seguro. Aí dou dois nó de novo. E dou outro nó de porco aqui. Que é pra ficar... Essa corda fica dentro. Franzida, né? Aí eu vou mostrar aqui. Eu tô só com a mão aqui, mas... Eu vou esticar ela o máximo que eu puder. Tomando que ela não quebra, né? Olha aí. Estiquei bem esticado mesmo. Bem esticado. Aí aqui eu seguro bem aqui, ó. Eu seguro aqui. Não deixo soltar direito nenhum. Seguro. Olha aí, ó. Percebe que a corda que tá dentro. Ela fica... Franzida, né? Que chama. Aí você vem. Faz do mesmo esquema aqui, ó. Dá um nó. Dois nó, né? Aí dá um nó de porco. Pra essa corda ficar... Pro soro ficar... A corda ficar franzida dentro do soro. Viu? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixar o celular aqui, ó. Pronto. Pronto. Estiquei. O máximo que o soro foi, né? Agora tá bem esticado lá. Agora eu vou prender aqui, né? Deixar bem firme. Bem firme aqui, ó. Aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá. Eu vou dar um nó. Aí outro nó. Vou apertar agora. Tchau. 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 Bom, tá aí Calumbozão bem grandão Que é pra não sair Aí eu vou empurrar aqui Usar essa chave de fenda aqui Pra mim colocar esse nó lá pra dentro do sul Estão vendo aí, né Até quando eu ver que tem um tamanho bom Pra poder dar um nó de porco Acho que aqui já tá bom, ó Vou arrumando meio dedo Tem que botar pra dentro, né Aí eu vou dar um nó de porco agora Usar essa mesma corda Mesmo esquema daquela hora, ó Fazer um nó de porco aqui Esse nó aqui Eu não sei fazer muito bem, não Tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro Eu acho que eu acertei, ó Agora é só Acochar, né Pra esse nó não sair Vou usar aqui um alicate Pra ajudar, né É o melhor Chave de fenda é o melhor Pronto, agora eu vou soltar esse Essa parte aqui Que eu não vou fazer nada Nada agora Nessa ponta Vou usar só a outra ponta, né Pronto Agora é aqui Nesse esquema Eu vou acortar bem Acortado com uma chave de fenda Pra não ter perigo de sair É só aqui dar certo Ó Tá vendo? Essa corda aqui Que tá dentro Do sul E essa daqui É a que vem acortando O nó de porco Não acortar muito não Porque O nó de porco É cruel, viu E pra não quebrar essa vez, né Pronto Vou cortar agora Aí pra não escapulir o nó de porco Eu vou fazer do mesmo jeito Daqui a hora, ó Vou dar dois nós Ó E vou puxar pra acortar também Pra não ter perigo de sair Quebrou, mas foi só a pontinha Não ofendeu não Pronto Aí tá bem acortada agora Agora eu vou cortar, né Cortar As duas pontas Tacado e fogo Scolach Agora eu vou, como eu tirei a carretilha, vocês viram aí, tira a carretilha, aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, aí pra arrumar, vocês já sabem como é, passa, passa aqui por dentro do elástico circular, aí vocês empurram até fazer um cliquezinha, cliquezinha, essa arma aqui tem a barbatrã de tubarão, duas barbatrã de tubarão, aí vem aqui nessa peça, você passa por baixo, passa por cima aqui do ferro, aí vem nessa peça aqui, aí por baixo, aí você trava aqui, aí sobe, aí passa por essa peça, pronto, tá aqui, aí você vem, vou forrar aqui pra não arranhar o arpão, né, vou colocar aqui dentro, agora eu vou dar um nó agora, aí eu não sei muito de nó, né, de dar nó, né, mas o que eu aprendi foi isso aqui mesmo, sozinho mesmo, amarra em casa, eu dou um nó aqui na corda, um nó normal, simples, né, e dou um nó aqui na ponta, aí eu passo aqui por dentro, por dentro desse nó, é só afluxar aqui o nó, aí que eu vou afluxar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, com a mão só, assim, ó, aí você vem acolhando, pronto, não tem perigo disso aí, porque o único canto que poderia sair é essa perna aqui, só que essa perna aqui não sai porque tem um nó, aí tudo que você puxando vai recorchar cada vez mais, e outra coisa, né, uma vez que você recula aqui o tamanho do buraco aqui do nó, ele não cede mais, a não ser que você queira mesmo, com a unha você afluxar, né, e você quer aumentar o nó, essa rodinha aqui do nó, ou diminuir, mas aqui você pode puxar aqui, porque não, aqui ela tá quase no esquema errada, pro peço de soco que eu botei, agora eu vou amarrar aqui na arma, amarrar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, eu já terminei, né, vou mostrar pra vocês como ficou, ó, é só finalizar aqui, que falta queimar essa parte aqui, ó, que eu cortei, finalizando aqui, né, falta só queimar aqui, o isqueiro, cuidado pra não queimar o dedo e nem o soro, né, e essa parte aqui falta também, cuidado pra não queimar, né, senão nada é feito, ó, já finalizado, né, não vou armar, porque não tem necessidade de armar aqui, aí, ó, aqui quando você for, for disparar, né, dentro d'água, né, quando você for disparar aqui, ó, eu uso assim, ó, assim quando a água tá muito suja, né, quando a água tá boa, eu uso aqui, ó, quando você for disparar, ó, lembrando, não engancha mais, pode passar aqui no mato, que não engancha, não engancha direito nenhum, acabou esse problema de enganchar no mato, aí quando você for disparar, né, você tá aqui, vai disparar, aí a lança vai, né, com toda a força, aí aqui, ó, amortece a pancada, amortece a pancada, aí fica aquele tiro suave, né, aí, dá um tiro e ela automaticamente, ó, amortece a pancada, pra mim não tem necessidade de carretilha, carretilha mais onde tem canto que é, tem tucular, é grande, né, peixe grande, mas na minha região aqui não tem necessidade, é isso aqui não tem necessidade, quem gosta muito, isso aqui eu achei melhor, ela até até, matei até um caralho, só que não deu pra filmar, a cama tinha descarregado, mas isso aqui não tem nem pancada, amortece a pancada, bom, quem gostou aí, né, dê o like aí, se inscreve no canal, pra ajudar o canal, os pescadores, sua equipe, vai ter muito vídeo aí de pesca sube aí nas áreas aí, pra vocês, acompanha os vídeos aí, nossa aí,